Posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é a Oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus enxertado na gente, a gente dá para os frutos. Quantos foram enxertados em Jesus Cristo? Os ambos têm o bravo, não dá frutos bons, assim é Ele. E o que mais? E o meu coração, deu um belo dia, tudo transformou. Eu fui enxertado, por meu Salvador. Oliveira, verdadeira, Jesus Cristo é. Ele fui enxertado, através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é a Oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a Oliveira, nele sou feliz. Me estou ligado, no tronco e na raiz. Ligado na Oliveira, em todo o coração. Posso eu dar frutos, e dar frutos bons. Só você, só você, só você, vá. Oliveira, verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado, através da fé. Posso eu dar frutos, posso eu dar frutos, enxertado assim? Cristo é a Oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia!